Corante tem cheiro? Tem cheiro de corante Gabi, vamos fazer a famigerada Vamos fazer a fudendo no escuro Essa sim é a pior fase do Crash 1 Do original Essa fase é embaçada E pior ainda Se vier o bagulho na sua direção Nossa, os pendulos Os pendulos tudo bugado What the fuck Eu revi isso aí recentemente Do Jeep Ai caralho Meu Deus Ah não Que foi? Papu Papu mandou 5 reais e 78 centavos Bonga Eu adoro Essa dona é Bonga Aleatoriamente Bonga Não Tem que ser 5 reais e 78 centavos Para ser específico Não, e bonga E depois Bonga O que é bonga, mano? É uma das falas dele no CTR Ele fala bonga Ele fala bonga Ele fala bonga Ah, é verdade Eu não lembrava que ele fala bonga Ah, qual é? Ele fala bonga Maldito, velho Não Que pariu Ah, não Lá vem, né? Ah, não Ah, não Max Verstappen Ah, não Não Vai falando do seu cu Esse puto Esse Verstappen não tem o cu Quem é Mark Verstappen? Não Cara, é um corredor da Red Bull Que é molicho Não, mentira que ele é molicho Sei lá, é que eu não gosto dele Porque ele foi campeão 3V já Esse porra Mano, pior que na live do Tio Goro Tem um puto Que doutou da Red Bull Com o nome de Max Verstappen E ele assina a Donate Com Max Verstappen, velho Puta merda Toda live que eu parceiro Com o Tio Goro Tá lá, Max Verstappen Não sei o que Eu sou foda Tô aqui no Daulanda E tá lá Assinado Max Verstappen Toma Tomar no cu, velho Essa caidinha foi bem Bem satisfatória Tomar no cu, velho Tô comido Tô bem Tô bem pra aguentar Até porque daqui a pouco Vamo fazer tir listosas Eu quero ver Eu quero ver O detonado Não sei, bebê Trouxo 9669 Toma Não, 61 G3X Ai, G3X Ai, eu vou te cortar Toma Ai, eu vou te cortar Não, agora deu bom Só segura o X Ai, Tramontina Ah Foi Ah, fácil Fodeu no escuro Parabéns Fodeu no escuro Fodeu forte no escuro Tá bom Vai ter tir list de sexo Não saiu cinco Saiu o segundo agora Pô Como vai ter o cinco Tu, 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 ru Olha lá O Renan O Renan se acolhe com ele Manja Tu, 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 ru A Max Verstappen Nossa, mano Puta que Pior que eu torcia Pra esse pô Em 2021 Só porque o Hamilton Já foi campeão Tantas Até dá um cu, velho Eu queria outra pessoa Sendo campeão Aí depois ele foi, velho Ah, não Vambora Vambora Valeu, Teozinho Obrigado, Léo Tudo de bom E boa sorte na volta E como já dizia o filósofo Chupa a minha pica, mano Caralho Ficou bem parecido Ficou bem parecido Cinco reais Cinco reais Salve, seus lindos Salve, Pedro Obrigado, mano Pelozinho Valeu pela satisfação Aí, mano Sou do jogo Feliz que vocês tenham curtido E obrigado, Eliel Pelo Super Cheetos Também Game over Cara, torcendo Pra você dar game over Pode isso? Fuma-se É, olha quantas vezes eu tenho ali Vocês não conseguem nem ver o número Caralho 120 da porra Moleque É o Castomachinere, velho Pior que não dá pra você Tipo, salvar o jogo Sair e voltar Fazer de novo Não Jogo ridículo, mano Ah, isso aí Me lembra que eu falei Que tinha surpresinha Na Castomachinere Se tu pegasse a gema Era isso que eu não te falei Que eu não queria dar spoiler Era isso aqui Esse monte de vida Ele nunca zerou, não? O Crash 1 original Acho que ele não lembrava Dessa parte Ah, pô Essa parte é clássica Mas ele platinou Recentemente Fui de uma corna Ah Ah, escuta Pum Uma hora vem Às vezes demora um pouquinho Pior que vem Bem na hora da parte De zoeira da música Que você falou Só escuta Calma aí Como é que é? Por que não foi aqui? Ih, morreu Bote a bota Bote a bota Você matou o bote, mano E eu não Bote a bota No bote E tire o bote Do bote Um tigre Dois tigres Três tigres O gato fugiu pro mato Aleatoriamente O gato fugiu pro mato Beleza Eu não sei o que que não leu aqui Mas e o Kiko? Ah, essa mensagem foi marcada como imprópria? Por que, mano? Ela não é imprópria, ô É imprópria, é imprópria Eu vou tentar botar Anônimo mandou 5 reais O que? Chaves e chumba Mandou 5 reais e 69 centavos Pumba, chumba, pumba O que é punk tour? Ah, sim O Thomas, o turbando? Não Moleque, agora foi pro caralho, mano Agora foi todo mundo pro caralho, mano Sei lá, mano Ele marcou como imprópria E não leu, mano Vai entender, velho Às vezes ele não gostou da palavra tinta Ele não gostou de ver que o gato foi pro mato Pô, eu nem sabia que tinha como Eu nem sabia como Tinha como livepix marcar um donate Como imprópria Pior que tem Tem como você até Até você colocar palavra Mas eu achei esquisito Porque nenhuma dessas palavras Estão lá, tá ligado? Na lista, então Sei lá Será que ele encocou Que o gato foi pro mato e sumiu, velho? Seria engraçado se fosse por isso É, eu acho que ele não gostou Falar como assim, mano Sumiu, mano Porra, eu quero o gato de volta, mano Eu quero o meu gato Ah, é assim Você faz mais fácil, né? Você não passa nessa ideia, tá? Nossa, lembra do tipo Mitei Mitei, velho Muito bom Passa nas Pixar Pizza? Nossa Eu não falei em pizza Parecia Putz, você vai passar na The Lab, né, mano? As motoras, né, desgraçado Você passou na outra fase do Pumba, lá? É, pior que eu esqueci dela, acredito Ela ficou lá atrás Aí você volta e faz, né? Tudo bem que é o panelão de arroz, velho Parece mesmo Mas pensou, mas faz aquele arrozzão pra feijoada de sábado, mano Parece um panelão de feijão também soltando vapor Parece Ah, é verdade Ah, é Tem algo no final, 100% É, uma boa Ou 100% a gente vai fazer a... Não Passa hoje, não vou falar a senha Vamos fazer o passe hoje Tomar no cover É porque acho que a tela de game over do 1 Pode ser que tenha Porque tem hora que acho que passa o Cortex e o Crash, né? O Cortex perseguindo o Crash no fundo Talvez tenha uma dublagem ali Porque se não for isso É só o 2 e o 3 que eu sei que tem dublagem Na tela de game over Já, então Ai, cara Nitros brilha Ah, não, 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 não Tem dublagem, tem dublagem Tá, vamos ouvir, vamos ouvir Trocou pra versão japonesa porque tem dublagem Pela ciência Eita Pela ci... Ih, olha lá, tá armado Parece a aranha armadeira, fio Será que ele faz alguma coisa assim? Pela ciência Ah, toda vez que ele... Ah... Pera aí, porra Ô, seu corno Pô, sabe o que é legal? A qualidade tá, tipo, propositalmente mais baixa, tá ligado? Pra simular a dublagem antiga, mano Isso eu achei muito caralho, velho Isso eu achei muito foda Tipo, a dublagem... Ah lá, tá vendo? Pela ciência 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 Dá pra spamar a dublagem, velho Gostei Pela ciência Pela ciência Pela ciência Pela ciência Dá pra ficar spamando Adorei Quero ver o incrível brilho Ah, é Será que vai ter o som? Vamos ver se vai ter o som Faz o aloprado Faz o brilho aloprado Deixa eu só testar uma coisa Oxi Caralho, ele dublou isso Vai, vai, vai Como é que faz o... Ah, é no último hit, né? Ele dublou até aí Ele dublou até aí Olha, olha Faz ele aloprado É muito bom essa guerra Olha lá, olha Tenta pausar no spray aí Olha Muito bom Nossa Ele subiu Ele subiu Ele subiu Esse é um clássico Esse é um clássico Esse é bom No... No... Parece que o olho dele sai do lugar Quando ele volta e abaixa a cabeça Se liga, tenta pausar ali Tá vendo que o olho dele fica grande Assim, ó Aí, ó Ali atrás, ó Vai pra trás Aí, ó Nossa Cara, eu queria fazer uma parada que uma vez eu fiz que bugou até o bagulho, mano Eu queria tentar fazer Peraí Eu vou precisar de máscara Tem dublagem Peraí 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 Não, peraí Eita, risadinha A risadinha dublada, mano Caralho Adorei, velho A risadinha Eu queria testar uma parada aqui que eu fiz Quando eu zerei Crash 1 no CBB Não, esqueci CBB, porra No... No meu canal Cadê a gelé? Que ele ficou mais bugado do que o normal Muito mais bugado do que o normal O que que era? É, isso aí mesmo, ó Nossa, fui comido pelas bolhas Que ele ficou... Ele não chegava nem no final da... Aqui Da fase, mas... Caralho Ele ficava uma rapidaça, velho Bugou tudo, velho É, você tem que ficar, tipo, tomando hit dele Tancando hit É Dependendo, talvez eu precise de duas máscaras É porque eu renasci com uma só Ai, mano, eu adoro essa duvagem Você vai tentar fazer? Vou testar Cara, eu adorei que ele dublou até os berros, velho, dele, mano É, isso é legal Pra combinar mais, tá ligado? Pra fazer jus a bagulho Achei legal Peraí O que que será que dublou o crime? Tem os crashes de dublagem na descrição dos vídeos do Silent FanDub, né? Eu acho que teve duas pessoas que fizeram a dublagem do Crash 1, porque o Crash 1 não tem muita voz pra colocar, né? Não, pior que não Eu reconheço só o dublador do Cortex, normal, que a gente já conhecia de outras dublagens E o dublador do Bril, na real Acho que o dublador do Cortex deve ter feito a voz do Papo também, pelo que eu entendi Não, aí ele chega lá e o Papo mandou 5,79 centavos Bonga 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 Peraí Ai, caralho, eu morri Eu levei isso na pedra Calma aí, chat Ó, você tem que confiar, velho Mano, ele tá indo muito pro fundo da tela Chega uma hora que ele buga tanto aqui Tipo, ele fica, a malha dele buga, fica todo louco o negócio, mano Meu Deus Tô parando, tô segurando o ar pra parar de soluçar Olha a bofe Nossa, cuidado com o meu cuidado Não, você tem que... Aí, deu certo Ah, deixa, 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 deixa Mas tinha dado certo? Não, não, precisava de um pouquinho mais Eu vou ter que pegar, eu vou ter que pegar minha live depois pra mostrar, velho Já é, cara Cara, ele ficou muito loucão, velho Aquilo foi o nível, tipo, o jogo soltou morrer mesmo Olha, é legal, você vê a progressão das ilhas, das duas ilhas lá atrás, tá ligado? Acho mó da hora Ele vai meter, ele vai meter no seu cu essa poção Eu sei O legal disso aqui, eu prefiro muito mais essa versão do que dele sempre Tem trilogia, porque esse chefe tem umas hitbox tão escrota nesse trilogia Tem As geleca As geleca é horrível Aí é mais certinho Aí é bem mais certinho, bem mais fácil de acertar Ah, não Vamos ver se agora vai Tota João Felipe mandou 5 reais Hum, o gol, o gol, o gol O que é isso? Estou masturbando Que ruim? Mano, aquele começo era o Bob Esponja, tá ligado? Ele, parecia um barulhinho de outra coisa Então, parecia ser uma Silent Hill, tá ligado? Gabs Aí Adela Lab Adela Lab Pega a relíquia de platina, vai Pega a relíquia de platina nessa fase Nossa, mano, quando eu rezerei o 1, 2, 3, 3, eu peguei, mas foi um saco pegar a relíquia dessa bosta, velho Porque é a primeira vez que... porque é a primeira vez quem pegou foi você no meu save e eu nunca tirei aquele save Caralho, quer vir mamar... Oh, e minha defesa fazia tempo que eu não vinha Mas o Mano e o Uka-Uka e o Uka-Uka e o Atac, me dão a ordem para trazer o dinheiro Uau! Então, dê-me o dinheiro e chave-me, ou eu vou roaster É o... é o... é o... foi o Vini que mandou... Ah, foi o Vini... é o chique que foi o... é o chique que foi o... é o chique que foi o recopão, velho Kevin Mamar mandou 5 reais e 8 centavos Ah, não Agora veio Oi Geraldo e Tijuca Manda um salve para a agência de passeios do meu tio Fabiano Chu Passeios Ah! Fabiano Chu Passeios Esse foi bom pra caralho Esse é bom O Vini imitou bem pra caralho, viu O Fabiano... é igual o IcoPai, mano O bicho é o meu... Opa, esse dia desse 90 Sapano vai cometer o PUM É tipo... não... eu quero essa intro no YouTube de novo O IcoPai é muito boa, mano Aliás, eu ainda tenho o Intrupuma aqui guardado no meu HD, velho, eu adoro essa porra. Muito bom, aquele vídeo é muito bom aqui. Doutor Augustinho Carrara. Ah, não, não, não. Ô, Manuco. Acabei de ver, a gente bateu já, mano. Tá louco, mas os caras tão muito a mais. Ah, chat, chat, truquezinho, ó, bem inútil. Isso é divertido, eu acho divertido. É porque o hitbox só pega no botão, né, no caso. Só pega no botão. A palma somou. Eu nunca entendi porque que isso funciona assim, mas tudo bem, não vou discutir. Eu vou upar, a última meta da live vai ser 1000, tá ligado? Vai ser a quarta meta, na real, vai ser a última por hoje. Eu gosto de colocar as metas um pouquinho mais baixo pra gente ir progredindo. Agora qual meme que eu coloco nessa meta aí? Pela ciência. Pela ciência, novo meme, vamos lá. Pela ciência. Vai. Pronto. Vamos bater essa última meta pela ciência. Pô, em gaps, caralho. Vambora. Peraí, deixou. Tô escondido. Eu gostei desse meme, mano. Fazia tempo que a gente não tinha um meme novo assim. Pela ciência. Caralho. Pela ciência. Pela ciência. Pela ciência. Pela ciência. Ah, tem a fase do Pumba, tá? Ah, deixa ela pra lá, velho. Ah, mó legal, tem o Pumba. Hã? Por causa do final alternativo. Ah, é? É, por causa do final alternativo. Deve carregar aí. Não carregamos aí da fase. Mano, não é com cara de ser arrombado, velho. Olha isso. Olha isso. Olha que bonito, velho. Esse frame tá bom. Eu gosto dele puto caindo. Olha! Mostrando os dentão, com o gato e sorriso. Tá bom, vocês estão prontos. Agora... Vai ter muito áudio agora pra gente ouvir, hein? Que delícia, velho. Vambora, deu torneio cortina. Nossa, não é nem pra mim. Eu já penso que essa parte não tem troca de dublagem, ia ser engraçado. Eu ia ficar triste. Eita, a música é diferente! A música é diferente! O que é essa música? Oxi! What the fuck? João Felipe mandou 5 reais. Que coisa que é essa? Valeu, João Felipe! Pensa comigo. Pensa comigo. Não! Toma! A vaca dá leite em leite a vaca dá? Mas porque ela come mato. Não, ironicamente, eu vejo muito sucê num episódio da Escola dos Chaves, mano. Ai... Beijo pra caralho! O Mundo Crash falou que é da música da versão japonesa! Cara, eu nem sabia que tinha uma... Eu nem lembrava, na real, que tinha a música da versão japonesa. Caralho! Deixa eu morrer pra ver se ele tem uma fala. Ai, morre. Ai, ó. Toma essa. Ah, ele deu uma risadinha só. É, mas a risadinha é dublada. É. A risadinha é dublada também. Nossa, muito bom. Ele tem um olhinho, Kai. Parece o meu, mano. Pelo menos de eu fazer a cirurgia. Zoio vermelho aí. Toma essa! Não dorme há 3 meses, mano. O cara tá viciado em LOL, não dorme há 5 anos aí. Com esses olhinhos aí. Eita, ele tem... Mano. Cara, que estranha essa música, velho. É, eu prefiro bem mais o original, na real. PPRT. Cara... Sem brincadeira... Essa música parece não ser de Crash, parece ser de outra coisa. Parece ser... É, sei lá, mano. Não curti, não, mano. Que porra! Agora vou dublar em cima da versão japonesa, que eu acho que tem mais dublagem. É. Agora você vai tomar, ó. TAC, 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 ESPIRRA! ESPIRRA! TAC, 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 TIR! Ah, aoo! Eu achei que ele ia dar mais o, vai, não perde a ultima. Vamo ver, bom vídeo! Caralho, é muito boa, velho! Muito bom, ah não Obrigado O que é isso? Graçado você mandar essa donation Nesse momento íntimo Será que vai ter os crashs aí? Acho que vai Eu sei que vai ter Mutato Musica É o Mutato Musica Faz tempo que a gente não vê ele Grande Mutato Musica E não é uma pessoa, é uma empresa É uma empresa, é muito estranho Parece o nome de uma pessoa que faz as trilhas Mas não, é uma empresa que tem esse nome Pensa como ele chega e fala Meu nome é Mutato Eu faço música, acho que vou colocar Mutato Musica Ah mano, dois mesmos criadores de Xota na cama Xota na cama é bom Então pera É o que? Não sei o nome Calma, acho que deve estar lá no final Os dubladores Olha o Debrunner criou uma empresa do Pix aí Para receber Pix em live Se liga Olha os comentários aí Cadê? Aí no chat Criou uma empresa de Pix Quase Eu já tinha lido essa mais cedo Seu puto Aí ó, Mutato Musica Tem o Josh Mansell também Que é foda Pra caralho Olha lá Brandon O'Brien Esse foi o cara que doblau todo mundo no crash 1 F no chat F no chat Velasco Avara mandou 5 reais No conhecimento da Prime Shop A melhor loja de acessórios da... Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não divulga, não divulga Nem tem mais loja Você disse É na Prime Shop A melhor loja foi com 100% confiança Para esse tipo de produto Aproveite também para utilizar o cupom Strongstar18 Para conseguir 5% de desconto Em todas as suas compras Link na descrição Valeu Gabriel Renner Abraço e cutuca E o Chorume Grosso também mandou mais 5% Sua energia contagia todo mundo Continue com esse sorriso incrível Ah mano, vai se foder Eu sou feio, mano Obrigado Gabriel Renner mandou 5 reais e 2 centavos Fala abraço e cutuca Vai ter Crash Bash Live Vai A gente tem que jogar Não, não é no Crash Bash Live não Esse é um outro hack Não, não é Não, o Crash Bash Live é uma outra hack O do Soren, que é o que tem a gente É Crash Bash Remake O nome Para mim era a mesma coisa Não, não é não Crash Bash Live é outra hack O chat Ou até você Depois me manda Não, não É a mesma Eu estou vendo aqui É a mesma Me manda Me manda super senha aí Por favor Vou te mandar Vou te mandar Obrigado É do Bandkut também Que mandou 5,69 Mano Não sei se era para tocar Algum áudio aqui Deixa eu ver Oxe Não Não Esse cara falaram que não é Crash Bash Live é do Beta M É outro cara É do Beta M? É É outro cara Ah, então foda-se Então eu sou burro É, calma aí Konbawa O nome é Eduardo O nome é Eduardo O nome é CPR Online O modo O Riri Chita O Gouzonchi Desse Tá? Vai te manda o seu cu Eduardo Eu sei que você falou Que saiu um modo Online do CTR Vídeo da puta Konbawa O nome é Eduardo O nome é CPR Online O nome é CPR Online O nome é CPR Online Aí o Soren Falando é o remake mesmo Ele está no chat É Soren Ah, é o remake mesmo? É Então, é o remake Não é o Bash Live É o... Tem certeza? Porque eu lembro Eu tenho Esse site do Live Eu baixei Eu tenho certeza Eu acho que... Eu tenho certeza Eu até acho que Quando eu fui procurar Isso daí Eu digitei Crash Bash Live Eu estranhei que não tinha o nome do Soren E não tinha os modelos Que eu imaginei que estava Naquela versão Aí depois eu vi que era a outra versão É, o Soren está no chat aí Confirma pra nós, chat Mandou bem Mandou bem No teu japa Mandou bem pra caralho Inclusive Ah, deixa eu pegar o Super Password aqui Pega aí, por favorzinho Quanto ele fala aí Super Password Nossa, eu coloquei Password Tá ligado? É Porco Aqui, eu vou mandar aqui Vai, pode falar? Peraí, 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 peraí Vai, vai Ó, família Pra vocês anotarem aí Sem eu ser bebê, tá? Triângulo, 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 triângulo X quadrado, triângulo Peraí, porra Devagar Eu sofro uma água Quatro triângulos X Quadrado Quadrado Quatro triângulos Meu Deus X quadrado Triângulo quadrado Ou isso é bolinha? Ah, não, Gabi Não, não, não é, não é Não é, desculpa Peraí Foi, peraí Triângulo quadrado Três triângulos Dois quadrados Um triângulo E quatro X Calma Sem inválida Não acessei o canal Ah, eu coloquei o título errado Ah, eu vou ter que arrumar isso aí Eu sou muito burro, mano Então eu tô estudando Não é possível que eu sou burro assim Eu mostrei o site no começo Eu mostrei o site certo Ou mostrei o site errado Eu tô viajando Não é possível, mano Que eu mostrei o bagulho Ah, do Crash Bash Live? Você deve ter mostrado errado então Provavelmente Não, não é possível, mano Eu sou louco Peraí Crash Bash Remake Live João Felipe mandou R$5,00 Ah, Regina, João Obrigado É... 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 Grabe-se, Puma Obrigado pelo carinho e atenção Que vocês têm em live nos... É... Tamo junto, mano Valeu É... Posso Caralho, mano Agora eu tô muito... Agora eu tô muito confuso Não acaba, tá ligado? Tá, agora eu vou falar Ó, triângulo, triângulo, triângulo Não, calmo, calmo, calmo Calmo Segura o coco Tá, tô segurando Quantos triângulos? Quatro Sumi... Calmo Tá bom, tinha sumido... Tinha sumido tudo ali, mas tudo bem X quadrado Mais quatro triângulos Peraí, triângulo... Quatro são... Gabs Quatro triângulos? Não! Não, Gabs, Gabs Não tem nada escrito Ué? Não tem nada escrito Entendi Não tem nada Digite o quê? Não tem nada Ah, agora aparece Beleza Vai, depois dos quatro triângulos E o quê? Eu publiquei no Game Jout No Sonic Fan Game Você mostrou Você é beta Cê divulgou a fan game errada, né? Medi... Foi isso mesmo? Ô, cacete, velho... Não, eu joguei a fan game certo Só que cê divulgou... Ai, tio Paypal Tu Paypal mandou um real Eu sou muito burro, cara Tu me sinto muito imbecil Desculpa, velho Eu vou cortar aquele estresse do começo Eu vou trocar o nome, mano Eu sou muito burro pra caralho, velho Vai tomar no cu, mano Ai, velho Tá, ó Mandaram no chat Ó, quatro triângulos Já botei X quadrado Uhum Quatro triângulos Quadrado, X, triângulo, bola Três triângulos Bola, quadrado E quatro triângulos Aí, agora vai Não, quatro triângulos O menino Vini Ele mandou errado Não Refaz essa merda Que tá difícil Tá bom Como? 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 Ele mandou no chat Quatro triângulos E sabe o que é melhor? Não é a ceia que eu ia te passar aqui Ué? A ceia que eu ia te passar era outra Por quê? Eu não sei Eu lembro Eu decorei que era um 4X no final Mas eu não sabia o que vinha antes dos 4X Peraí, você colocou triângulo? E 4X Não, eu lembrava que era um 4X Mas aí eu falei O que deve ser antes dos 4X, velho Bolinha eu sabia Então você acertou Então você acertou Então tá certo Foi no chute O triângulo final foi no chute Os 4X eu sabia O cabra chutou e foda-se Tá, vai lá Tá, vamos pro Cortex Não, não quero mais Ai meu Deus Que bizarro Que bizarro Peraí Se vocês querem game over Podia ser agora, né? Pode ser Pode ser Mais fácil Na verdade não Mostra o final É, vamos mostrar o final Vamos mostrar o final Só não morre Peraí Gab, você tem 4 vidas Se eu morrer isso aqui O canal acaba Ixi Maria Vambora Vambora Aí eu vou acelerar Aí eu vou acelerar O emulador Caralho, moleque Que bicho burro que eu sou Aqui, Soren Cabral Bom, ainda bem Inclusive, Soren Não sei se você já conseguiu Me mandar aquele save Passando daquela fase lá Que eu fiquei preso Mas é realmente Crash Bash Make Eu mostrei o bagulho errado Aparentemente Olha a Tauna Beta Aí Nem sei se é a Beta É a Tauna É a Tauna A Tauna clássica A Tauna retro A Tauna De short Verde Bizarra Ponto Ez Entendi Que porra foi Foi com grito japonês Ah, será que tem narração Dos fatos? Vai ser legal se tiver Não sei Mas eu sei que a narração Estava prevista Ah, vai tomar no cu Olha, eu acho que na próxima live Que a gente fizer Na próxima semana Acho que até lá A gente consegue arrumar as coisas Pra gente jogar umas partidinhas Acho que vai ser divertido Acho que dá pra fazer Vamos ver se vai ter dublagenzinha Não? Ah, tá em português Mas não tem a dublagem Vendeu as ruínas Do castelo de Cortex Para um empreendedor De resorts É, não tá escrito Papu, papu Vendeu 5 reais em 90 reais Bonga É A barriguinha mexeu Tá, mas eu sei que Eu sei que numa versão posterior Eles vão colocar dublagem Eu só não posso falar Porque é surpresinho É surpresinho Ah, tá olhando Ru, depois de várias terapias E muito estudo Dr. Ru escreveu um livro Best-seller sobre o Vortex Uau! Caralho, Lu O Felipe mandou 5 reais Desafio para Gabs Ué? Que isso? Pisco o furico sem mexer o pá É o quê? Pisco o furico sem mexer o pá O que é isso? O Gua mudou-se pra Hollywood Fechou um grande contrato Agora está fazendo O CISM Faz um favor Não tira desse frame Não tira desse frame Alguém Printa esse Koala Kung Tira Não sei se dá pra tirar minha câmera Vou printar aqui Alguém pega esse Koala Kung Aqui do meme Ah, pronto Eu tiro aqui, ó Peraí Aí, pega esse Koala Kung Aí corta só ele Aí coloca a legenda Em cima e embaixo Pisca o furico sem mexer o pá Aí vai ficar bom, mano Printa aí, chate Printa aí, ó Porque ele está muito com carinha Acho que ele está tentando, mano Pisca o furico sem mexer o pá O Koala está estourado, velho Olha a carinha dele ali Que isso, velho Todo fodido Posso reativar a câmera do gás? Pode, pode, pode Mano, meu Deus Estourado a escola, velho Ó Nossa Senhora Cara, a magia dos polígonos antigos, velho Esse foda é muito bom Fonoaudiólogo Fonoaudiólogo Ah, tá Perdão Eu que li errado De boa, Soren O meu score de qualquer coisa Eu te chamo É porque eu Peraí, deixa eu te chamar aqui É, inclusive eu tenho que te mandar dublagem Estraio pro Doce pra Chicago Fundou uma empresa e pretende ser um governador Pior que ele Eu acho que eles tiraram a parte do governador da Califórnia Alguma coisa Que ele tinha um estado que ele queria ser governador Posso ter que sumir? Doutor Bril, voltou a sua antiga paixão Trabalhar como barman As mina aqui do baile Se prepara pra sempre Já Demence Baze O mundo não viu mais falar de Cortex Desde que Crash frustrou seus planos Mas ele nunca desiste Ah, mas ele nunca desiste Ele trocou mais cientistas do mal É, trocou logo das baratas É Cientistas do mal são mais difíceis de esmagar do que baratas Mas sabe o que eu acho? Aí, agora sim Os créditos Cassiano Ávila Doutor Bril, Caio César Ah, não foi o outro Felipe Guedin Caralho Parecia a voz do Cortex Eu achei que era o mesmo do doador Pô, foda a família Da hora, mano Acho que agora os créditos são iguais, eu acho É, também acho Ah, é Esqueci, não dá pra pular, né Então chumba aí, vai Crash à vontade A tauna com os peitão balançando Tem que dar game over também Ô, Sorin Qualquer coisa Faz o seguinte, meu nobre Tem o nosso e-mail de contato Inclusive, vocês podem mandar, tipo, artes Essas coisas pra lá, tá ligado? Vou mandar no chat aqui, ó Aí, qualquer coisa, você Manda um e-mail pra gente ir lá Porque o meu Discord, mano Eu não consigo mais adicionar ninguém Eu tô pra trocar de Discord, tá ligado? O Discord é pessoal também Porque o meu Discord extrapolou lista de amigos Eu tenho que tirar mais de 300 pessoas Pra conseguir adicionar Eu nem sabia que tinha limite disso Antigamente, aparentemente, não tinha No meu servidor, eu, tipo, aceitava todo mundo E aí, agora que eu tento aceitar alguém Eu não consigo, tá ligado? Acho que o limite foi colocado depois Vamos lá Mas pode, mandei no chat Pode mandar lá, viu? Pode mandar lá Só um savezinho, uma mensagem Vamos ver se tem dublagem Vazou em meio do canal Não, mas é o e-mail de contato, tá certo? Calma, espera um pouquinho Espera mais um pouquinho Caralho, eu deixei até mais alto, mano Giuseppe Picadura mandou 5 Salve pra minha tia Mabuca O resto VC sabe em bonga 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 O salve pra Mabuca, mano É, não tem Não tem Não tem nada, não, viu? Não tem dublagem, não Aliás, chat, ó Ajustes, ó Ó, o Edu Bandicoot Falou pra você ver no geral lá, tá? Acho que ele é no seu servidor Ah, no server? É, mas aí se eu abrir o server Eu acho que ele vai trocar Vai, vai, vai Tira a minha câmera Tira a minha câmera, olha E depois você volta Calma aí Mais fácil Calma aí O Gabs vai subir por meio segundo Por meio segundo Desafio pro Puma Abrir a boca Se mostrar os dentes Ah, não Meu Deus do céu Não João Felipe Mandou 5 reais Desafio Para Puma Abre a boca Sem mostrar os dentes Com a cara virado Para a esquerda da câmera Olha aí, Gabs Depois aí, ó Já fiz Ah, não Pisco o furico Sem mexer Pera aí O que que é? Abrir a boca Sem mostrar os dentes Lando pra esquerda da câmera É porque a esquerda É que assim A esquerda pra mim é aqui Só que pra vocês Eu acho que aqui vai ser a direita Pra esquerda da câmera Pra mim é aqui Como é que é? Abra a boca Sem mostrar os dentes Acho que é assim Não é? É uma magia Será que tem alguém Que não magia? Eu acho que é pra fazer PogChank Ah, pode ser Bem provável Agora que eu vi Que não Deve ser por isso Chat, é isso Crash 1 Terminado Eu gostei, mano Por mais que não tenha Muita dublagem O Crash 1 Volta Por mais que não tenha Muita dublagem O Crash 1 Eu gostei pra caralho Velho Da versãozinha dublada Vale a pena jogar É bom, até pra rezerar e tal Os mundos nostálgicos Muito gostosinhos Será que É legal ver esses jogos antigos Sendo dublados Legendados Acho muito foda Será que eles vão Bom, você já disse Que eles vão botar mais dublagem Aqui, né? Arrumar umas coisas ainda Vamos botar mais coisas Mas eu ainda não posso Revelar o porquê Mas vamos colocar mais coisinhas A gente sabe Que é treta com o YouTube Não Graças a Deus Não é Mas foi muito legal Eu gostei pra caralho Eu gostei, velho Eu gostei, velho O canal dos caras Deixa eu mandar no chat Inclusive Manda aí Que eles são bons pra caralho Nossa, que susto O bagulho estourado aqui Inclusive Podem ficar tranquilos Não tem vírus não, tá? É um executável Meio diferentão Mas funciona Funciona bonitão Pela ciência Vocês gostaram Desse pela ciência aí Eu gostei também Desse Spamando lá Vou pedir pra vocês Se inscreverem lá Porque, mano Até o Goof Troop Inclusive Eles fizeram Do super Eita O gato voltou Nossa